Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá pode me bloquear Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá pode me bloquear Vai do sinozinho da Anisla 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 O nosso beijo já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me entregar bem mais que você A minha parte eu fiz, você não quis saber, eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora Mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber, eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas, ainda te amo, mas tô indo embora Alta aí, playboy Isso é a brigadinha da CD, rapaz, mas rapaz, eu não acho, não é? Oh, eu queria ensolar essas coisas todas, pra ela se apaixonar, meu padrão de beleza desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta, o carro velho só pega no tranco, um espetinho e duas cevas É o nosso jantar romântico, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Oh, eu queria ensolar essas coisas todas, pra ela se apaixonar, meu padrão de beleza desses meia boca E pra piorar, a grana tá curta, o carro velho só pega no tranco, um espetinho e duas cevas É o nosso jantar romântico, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê, se isso não é amor, é o que? Meu coração tá doido pra saber, acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu berenguetê Faz o sinal de da amizade, ó Falta aí, plebói Falta aí, plebói Falta aí, plebói Acabou Pra que esconder esse vosso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, peguei Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Abrujou Acabou Pra que esconder esse vosso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, peguei Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso ... ... Música